Ondas do mar de vigo Ai Deus, ele vinha cedo Ondas do mar levado, vestes o meu amado Ai Deus, ele vinha cedo Ai Deus, ele vinha cedo Vestes o meu amigo, ele pôs em suspiro Ai Deus, ele vinha cedo Ai Deus, ele vinha cedo Vestes o meu amado, por quem tem esperado Ai Deus, ele vinha cedo 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 Ai, ondas que eu vim ver Se me souberem dizer Por que tarda o meu amigo sem mim? Por que tarda o meu amigo? Ai, ondas que eu vim ver Se me souberem contar Por que tarda o meu amigo sem mim? Por que tarda o meu amigo? Por que tarda o meu amigo? Por que tarda o meu amigo?